Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu utilizo o aparelho de viés. Aqui eu tenho esse aparelho, é um aparelho industrial, ele vem com dois parafusinhos, e aqui eu tenho um pezinho que é pra utilizar também com esse aparelho, né? Caso você não tenha esse pezinho, pode usar o guia magnético, né? Daí, vai deixar retinho aqui o tecido, tá? Então, eu alinhei a ponta do aparelho com o pezinho do calcador, né? Ó, tá alinhado um com o outro. Aí, eu vou mostrar agora como que eu faço pra passar o viés. Aqui eu vou pegar o meu tecido, ele tá cortado na largura de 3,5 cm, ou 35 mm, Ele foi feito o corte enviazado, então, eu vou passar ele por aqui, e vai aqui dentro. Aí, aqui você utiliza alguma coisa pra puxar, né? Uma ferramenta pra puxar. Vou levantar o pezinho e vou passar o viés aqui dentro. E aí, eu vou fazer o teste se está passando certinho a linha, ó. Tá certinho nos dois lados. Então, agora eu vou pegar a fraldinha. Aqui, ela tá com um overlock porque eu fiz uma fralda dupla, são dois tecidos, né? Se for um tecido só, não precisa passar no overlock, pode ser direto, só cortado. E vou iniciar. Pode ir devagarinho pra ir conferindo. Sempre mantenho o tecido bem encostadinho, um com o outro. Ó. E aí, eu confiro se tá pegando certinho nos dois lados. Tá ok. Então, vou continuar. Como o meu tecido, ele faz a voltinha, ó, sempre cuidando pra empurrar. Senão, o ponto vai escapar. Pra finalizar, essa fraldinha, ela tem três pontas arredondadas. E a primeira, eu fiz retinha, pra eu fazer o prendedor de chupeta. Então, essa aqui que é retinha, eu vou cortar aqui o excesso de tecido do viés. E vou continuar a costura. Aqui, eu coloco bem certinho ali dentro. E aí, eu vou passar o viés além do que é. Aqui, eu fiz uma medida a mais, ó. Agora, eu encerro. E corto o tecido. Tá pronto o meu viés. Ficou bem certinho, ó. Os dois lados, né? E agora, é só colocar o prendedor pra chupeta. E aí, eu vou ficar aqui. Obrigado.